Vamos lá, né? Mais um livro aí, pra você ouvir, alegrar o seu coração, a sua alma, né? Vamos lá, filho! Grande vitória! Viu, suas orações têm chegado ao meu dono, eu tenho visto as lutas que estás passando. Os outros, a cruz tão pesada que estás carregando, são momentos tão difíceis que até bem só nasci. O certo Deus que eu sigo se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei, saiba-se que quando estou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem perdido de você, e hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei, saiba-se. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei, saiba-se. Filho, eu tô aqui, eu tô aqui, mas te abandonei, saiba-se que quando estou, eu tô aqui. Pai, seu amigo Lembras que quando no mundo com amor te tirei Antes de você me amar Eu primeiro te amei Nem por um segundo sequer Eu jamais te esqueci Antes de você me chamei A você escondi Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saiba-se quando chorou Eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Nem perdido de você E hoje uma grande vitória Eu vim te trazer E hoje uma grande vitória Eu vim te trazer Oh, aleluia